A aplicação Zeplife atualizou para a versão 6.0.1 na versão Android e 6.0.3 na versão iOS e neste vídeo vou-te mostrar se de facto houve algumas alterações significativas. Há cerca de uma semana atrás fiz um vídeo a explicar que as aplicações Mi Fit e Xiaomi Wear tinham acabado e que foram substituídas pelas aplicações Zeplife e Mi Fitness. E no caso da Zeplife, a versão de lançamento era a 6.0.0, versão esta que marcou o início desta mudança. No que diz respeito à atualização da Zeplife em Android para a versão 6.0.1, a marca refere que a experiência do utilizador foi melhorada, assim como foram resolvidos alguns bugs conhecidos. Na verdade, o layout da aplicação não mudou rigorosamente nada, continua tudo exatamente igual e não foram acrescentadas novas funções como costuma acontecer. O que eu vos posso dizer é que a velocidade de sincronização melhorou bastante. A minha Mi Band 6, além de se conectar super rápido, ainda faz a sincronização igualmente rápido. Aqui posso mesmo confirmar que está bem melhor do que a antiga Mi Fit. Note também que a nível de recepção de notificações está melhor e parece-me também que há aqui uma grande melhoria relativamente ao consumo de bateria. Ainda não consigo confirmar a 100%, pois eu estou a utilizar esta versão 6.0.1 há apenas cerca de 3 dias, mas parece-me que há aqui grandes melhorias neste aspecto. De resto, confesso que não consegui encontrar mais nada. Já explorei bastante a aplicação e foi só mesmo a correção de bugs. Já agora, se algum de vocês tiver encontrado mais alguma melhoria, digam-me aí nos comentários. A versão da Zeplife para iOS já vai na versão 6.0.3 e aqui vou pedir a vossa ajuda, pois eu tenho estado a utilizar a Mi Band 6 com a versão da Zeplife para Android. E ainda não consegui testar com iOS e gostava mesmo de saber a vossa opinião. Vocês que utilizam iOS sentiram muitas alterações, algumas melhorias ou nem por isso. Pelo que eu tenho lido, principalmente utilizadores de iOS, havia aqui alguns problemas no que diz respeito a nível de conexão, por isso presumo que estes problemas já estejam resolvidos. Todas as versões para iOS foram atualizadas na mesma altura e pelo histórico dá para ver que foi também a nível de experiência do utilizador e correção de bugs conhecidos. Ou seja, o layout e o grafismo estão também exatamente iguais, tal como na versão Android. Quero só relembrar que se ainda não tiveres nenhuma destas versões mais recentes instaladas, quer seja em Android ou iOS, é só aguardar, pois elas vão ser disponibilizadas para todos. E tu, utilizas a Zeplife com Android ou com iOS? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Suscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.